Agora vamos falar um pouquinho sobre o Candy. O Candy é uma tinta com transparência, que lhe dá transparência e profundidade. Aqui foi aplicado sobre uma base prata, um Flake 08. Então nós podemos estar, geralmente a gente fala que é o Coringa, o Prata, né? Onde que a gente entra com uma diversidade de cores de Candy. Então, que nem aqui o vermelho, o Candy quer dizer doce, né? Então ele lembra muito a maçã do amor. Então nós podemos estar fazendo vários projetos, que nem o exemplo dessa plaquinha aqui, ó. Uma plaquinha de decoração, então é a base prata e depois eu apliquei um Candy lilás. E aí